O calor e a pouca chuva em boa parte do estado está afetando a plantação de soja. O produto é um dos mais exportados no Brasil. As constantes ondas de calor mudaram a vida da gente. Na produção agrícola não está diferente. Muitas culturas estão fora do prazo para plantio. A Federação da Agricultura e Pecuária estima redução de 10% para o período. E o grande problema nosso aqui, além de um volume de chuvas menores do que no ano passado, é a irregularidade de chuvas. Ou seja, chove de um canto, não chove do outro. Então a gente fica ali com áreas manchadas. E isso tem causado a redução da produtividade, além das altas temperaturas. Muitas lavouras dependem das precipitações para germinar sementes e garantir o enchimento dos grãos ou frutos. Porém, a previsão do tempo é que não anda muito boa. No mapa, dá para ver que há poucas formações de nuvens com umidade. Infelizmente, até maio do ano que vem, nós estaremos findando o El Ninho, já entrando no nosso período de estiagem. Até parece que ele nem saiu. Nós ainda estamos aí nessas chuvas bastante irregulares, ela não tem uma recorrência, uma rotina. Nós precisamos de chuvas rotineiras. O resultado a longo prazo é a queda na produtividade, que por consequência vai impactar aqui nas prateleiras do supermercado. É a chamada lei da oferta e da procura. Ou seja, pode esperar que preços vão subir daqui para frente. Tem consumidor que já está de olho nessas variações. O arroz agora, eu fui ver o arroz, nem ia pegar, nem vou pegar, porque está muito caro, né? E vai subir mais porque a produção está diminuindo. Meu Deus, é assustador. A regularidade das chuvas vai mexer com a cadeia produtiva. Mas o que vai ser prejudicial para o consumidor são os itens básicos. A gente vai ter um problema no milho que vai ser plantado. A gente tem algumas áreas de feijão que poderão ser semeadas, que também elas vão ter dificuldade. Então, eles vão atrasar o plantio dessas culturas safrinhas também. Em muitas regiões, a produção agrícola faz irrigação por meio de pivôs. Outras dependem das precipitações. Para os próximos meses, a previsão é de que o El Ninho continue. Os modelos estão entendendo que pode sim ter um retorno de uma laninha que para o estado de Goiás e para o Brasil Central vai ser um divisor de águas.